A Rua Presidente Castelo Branco é uma das principais vias de ligação entre o centro e a Avenida José Olavo Sampaio. Nela, escoa praticamente todo o fluxo de veículos para quem trafega no sentido centro-bairro. Nossa função aqui é facilitar o acesso dos condutores, até mesmo evitando acidentes. As obras de asfaltamento estão sendo realizadas pela Companhia do Vale do São Francisco. Uma emenda do senador Roberto Rocha, que irá contemplar mais de 20 ruas aqui no centro da cidade. Ao todo, são cerca de 10 quilômetros de asfalto. A via está incluída nas obras de recapeamento asfáltico. Ao todo, são mais de 20 ruas em todo o centro. Além da Presidente Castelo Branco, a Antônio Piauí também está de cara nova, aumentando por aqui a trafegabilidade e o fluxo de veículos.